Acordo cedo, pego a estrada, quero olhar, não mais nada Olho fixo na estrada, quero estar nas montanhas, estou feliz, descer vou a serra Compoidado, sempre acordado, dirigido com carinho, com meus sonhos, muito lindo Peço adeus, proteção, para mim e meus amigos, nesta viva alegria Mas tenho uma família, Deus está em casa, esperando você chegar Pra poder te abraçar, pra poder, pra poder, pra poder te abraçar Peço adeus, proteção, para mim e meus amigos, nesta viva alegria Mas tenho uma família, Deus está em casa, esperando você chegar Pra poder te abraçar, pra poder, pra poder, pra poder te abraçar E aí Acordo cedo Acordo cedo, pego a estrada, quero olhar, não mais nada Olho fixo na estrada, não mais nada Olho fixo na estrada, não mais nada Estou feliz, descer vou a serra Compoidado, sempre acordado, sempre acordado, dirigido com carinho, com meus sonhos, muito lindo Peço adeus, proteção, para mim e meus amigos, nesta viva alegria Mas tenho uma família, Deus está em casa, esperando você chegar Pra poder te abraçar, pra poder, pra poder, pra poder te abraçar E aí E aí E aí E aí